salve rapaziada cuja ai ó vamo aqui no negocinho aqui tá ligado ai cê olha assim e isso aqui é pra que? e as caçadas de tatu? homem a gente foi hoje o maior parceiro da adentro ai não deu não ai a gente passei no meu roçado ali olha no meio aqui olha olha a bolsa com o rei menino cuja ai tem outra bolsa aqui galera olha vamo já fazer um negocinho aqui viu? quando tiver pegado o fogo aqui eu mostro pra você cuja cuja rapaziada ah viu o fogo que tá aqui pegando aqui enquanto pega os meninos já bota os meninos mal assombrado já bota o mijado no fogo que passa com casca e tudo já viram dessa? deixa sair que eu mostro pra você que mais fica cuja rapaziada tava pensando em fazer umas livezinha hoje ai mas a internet fica muito ruim e também tá cheio de jeito a redor ai fica meio chato do cara conversando pra falar muito alto né que o pessoal tão dormindo ai a gente ia dar uma caçada hoje rapaziada mas o parceiro ele tava meio doente ai tá ai o parceiro wadis ai que é da equipe ai os cara hoje não foram caçar depois de 6 dias sem caçar tô até com calça e tudo aqui ó mas tamo por aqui né naquela resenhazinha já pega a garrafa de café ali e vamo fazer uma boa já já né cuja isso é o wadis ó canela, joelha e canela tá ligado né deixa o like ai deixa o like ai e vou mandar já os salve pra vocês viu cuja tá tudo anotado ali rapaziada ó vou mandar um salve ai pro caçadores do nordeste viu cuja e isso aqui wadis ó marcos antônio salve ai marcos é isso ai marcos antônio nosso parceiro ai júnior irn ai ó twd dark jc coração de caçador e isso aqui wadis ó equipe deus é nosso nosso guia é tamo junto isso aqui caçador solo salve ai continua caçador contato continue continue rj caçador ó equipe malassomba ai vai continuar para não caçador pernambucano 5.5 é nóis é hunter meme de cuja ai ó hunter zona nordestina viu esse homem é bravo ai Jonas Silva cuja meu parceiro Jonas Silva Wesley Amorim equipe Aquiraz Waldenis Souza José Gaiolas e Pássaros tava cobrando salve ai cuja meu parceiro esse aqui wadis paulo não paula é paula hein paula tejano tejano é tejano paula tejano é tejano é tejano paula tejano pô tejano paula tejano é ta escrito ai os cavafureiros Júnior de Alagoinhas Bahia Udia isso aqui Mi Cárcio não o de cima de cima é rapaz salva oficial e esse aqui é o que Mi Cássio Bessa Mi Cássio Bessa Henrique Silva equipe Deus é Fiel com nosso parceiro Nilson e Wesley esse aqui rodou rodou FF rodou FF sertanejo caçador é Leozinha equipe caçadores do sertão do sertão paraíba José Ellison e um abraço nosso parceiro Hugo Souza da Argentina diretamente da Argentina acompanha a gente ai viu só tem a agradecer os cabai é e esse aqui é das parceiro aí Patronzinho FX Udia Elma Maria Elma Maria Elma Maria que bexiga é esse esses caras são bolos não é não que bexiga é esse mas não cuidado na vida tem criança vendo esse vídeo Zidami da Cachurrada sereia de saboeiro ceará viu esse aqui equipe costurada é isso ai esse aqui equipe nozeira é equipe pai e filho catolé catolé do a rocha paraíba os caras da paraíba aí e os caras do free fire estão tudo né é doido isso aqui equipe coruja torriana torriana é esse mesmo dois é esse meu parceiro Cícero Sene Jefferson isso aqui paixão hein motos nosso parceiro ai o nosso parceiro Fábio Campos de Custódia Pernambuco tamo junto meu parceiro aí ó um salve pro nosso parceiro Rian cuja Rian tamo junto cuja rapaziada olha olha aqui olha é é esse aqui é o sistema aqui ó de caçador cuja não deu certo a caçador hoje não mas mas aqui para sábado vai dar certo aí rapaziada cuja o parceiro Edinho aí tá trabalhando por isso que eu não fui mais a gente hein mas mas que é bom tá bom se o parceiro tá doente aí tá sem o adesão ativo aí tô por aqui gravando um vídeo pra você como se fosse uma livezinha né mas aí recomendando aí deixa um like aí olha olha tá salvo coxinha né coisa boa o meu é que isso aqui não tem não já pega a garrafa de café ali e um quilo de açúcar cuja opa rapaziada vem o cafezinho para a mão olha cuja viu a garrafa tá cheinha olha olha o negócio você não tá entendendo não o negócio bom é aqui olha garrafa o açúcar e o açúcar já já era tem coisa melhor não tem tem rapaz deixa o like aí que aqui olha olha já vi esse café preto tu é doido não tem gosto aí outro aqui só tem na equipe eclético olha olha aqui é a sani com o outro pegado cachorra da misenha e aí 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 não pode deixar tá aqui pô tá aqui pô se deixar já era rapaz aí eu digo cadê o militar aqui cadê um pedaço para o watson pelo amor de quando eu ia estar na mão do outro nem o cadê mole já era e aí 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 não Boca de jacundar. Pode ser o pego, pode ser. É um inútil, daí. Deixa não.